O comando da lei é preferível ao do indivíduo, Aristóteles. Eu tenho que investigar toda a queixa, senhora. É a lei. Por que você e a lei não vão se ferrar? Larguem as armas! Central, onde está o reforço que pedimos? Mãos à cabeça, os dois! Caminha, policial. Será do seu modo. Central, o suspeito está usando calça e camisa branca. Venha para cá com seu amigo. Com as mãos para cima. Atenção, Central. Vocês são culpados das acusações. Mas do que vocês... Livre. Isso mesmo. É o que queriam. Um pouco mais, pegou? Um pouco mais. Isso. Isso. Uma reboladinha. Isso, assim. Isso mesmo. Mais um pouco. Isso mesmo. Está indo muito bem. Costo 1, limpo. Costo 2. Não tenho nada. Demometri. Equipe 3, invadir. Equipe 3, humor. Entrada principal. Pessoal, equipe três, entrave pelo forão. Equipe dois, na porta. Cuidado. Equipe dois, cinco segundos. Entrada proibida. Equipe dois, porão. Dez segundos. Deixa aí que você vai proibida. Assim mesmo. Equipe dois, avançando para o segundo andar. Equipe um, estamos dando a volta. O que está acontecendo aqui? Não! Equipe um, livre. Equipe dois, livre. Equipe três, livre. Equipes liberadas. Equipe dois, veja. Equipe dois, veja. Distribuição Columbia Traistar International. Equipe dois, veja. Equipe dois, veja. Equipe dois, veja. Sigma. Policial Peter Roth. Agente especial. Há quanto tempo está no serviço? Cerca de um ano, senhor. Trabalha na metropolitana, certo? Sim, senhor. Conheci o senhor Peterson? Só a ficha dele. Grossa como a lista de Nova York. Eu já li o seu depoimento. Mas, quero que você conte com suas palavras a que distância estava quando o atirou. Pode fazer isso? Eu o persegui por uns sete quarteirões. Ele virou para atirar e eu atirei. Quando ele virou, o meu tiro acertou a cabeça dele. A que distância estava? Dez... Ou uns quinze metros. Pode me dizer isso olhando nos meus olhos. Dez... quinze metros. Por que você o perseguiu sozinho? Não era o meu dever? Policial Roth, você não sabe que com a falta de pessoal, geralmente é preciso força excessiva. Sabe o que é doc inserido? O que? Documento inserido. Formulário do gabinete. Interno. Somente para nosso conhecimento. Este, por acaso, é o segundo relatório do legista. Mostrando os resultados de testes mais precisos da perícia. Onde quer chegar? Onde eu quero chegar, Sr. Roth? Havia traços de pólvora da sua arma no cabelo dele. O que nos diz que você estava a menos de três metros quando apertou o gatilho. Não. Isso é mentira. A prova está no papel. Alô? Hã? Não, não brinca. A arma estava no raio de um metro e meio do alvo. Tchau, John. Seu indiciamento é daqui a três dias. Te vejo no tribunal. Ah, a propósito. Eu pediria ao meu advogado para apelar para estresse ligado ao trabalho. Eu não estava estressado coisa nenhuma. Estava fazendo meu trabalho. E esse cara era culpado. Então, agora você é juiz, júri e também o próprio carrasco. Ele era culpado. Detetive Simms, Omissi. Pode entrar. Ei, do outro lado. Pode deixar aí. Oi, Frank. Ellen, como está a minha aluna favorita? Melhor que eu. Quem é ele? Meu novo parceiro. Seu próximo detetive. Westbrook e esta é Ellen. Ela comanda o espetáculo por aqui. Bem-vindo ao homicídio. Esse não foi um homicídio. Foi um extermínio. É uma onda de crimes que está eliminando criminosos. Que dados temos? Mesmo procedimento dos dois últimos. Começaram no primeiro andar e foram subindo simultaneamente de quarto em quarto. Agiram tão rápido que ninguém teve chance de se esconder. Ninguém. Acesso? Portão principal. Usaram armas de baixa velocidade com silenciadores. As mesmas diantes, israelenses. A divisão de vícios disse que estavam fazendo filmes pornôs. Frank, quem é ele? Agente especial Cooper, FBI. O que ele está fazendo na minha cena de crime? Da RR. O comissário achou que precisávamos de ajuda. Tá legal. O que é isso? Equipe de resgate de reféns. Elite, é um tipo de SWAT de nível federal. Dizem que é o melhor que temos e ele é o principal. Ellen Sims, detetive supervisor, homicídios. Matt Cooper, FBI. Matt Cooper. Posso perguntar o que faz aqui? Eu só estou dando uma olhada. Ei, seria bom tirar uma foto daquela marca de bota. Eu não quero perder uma boa prova. Sabe quem teria motivo para fazer isso? Tem o dia todo. Ele é Marco Raon, diretor pornô. Crianças, animais, tudo o que imaginava. Então, vamos trocar informações, tá? Vamos lá. No caso deles, acabaram de se safar de uma acusação federal por aspectos técnicos. Aspectos técnicos? É, o mandado de busca dizia que a sala era branca com persianas marrons. As persianas eram azuis. O juiz declarou o mandado de busca ilegal e anulou. Ótimo. Está procurando uma estratégia? Talvez a câmera estivesse ligada e tenha gravado alguma coisa. Não, é pouco provável. Com licença. Frank! Sim? Tinha uma fita aqui? Tinha, mas ainda não foi catalogada. E aí, Cooper? Cooper? Acho que tem uma coisa minha. Não vamos trocar informações? Pouco provável. Me dê notícias. Igualmente. Malditos federais. Soube que absorveram Chalmers hoje. O cara do sindicato? É, ele se safou. Que grande novidade. O que pudimos esperar? 2V12, problemas desconhecidos. Estrada Wingson, 232672. Ligaram para a emergência, gritaram e depois o telefone ficou mudo. Atender código 2, incidente 1411 em RD1572. Absolutamente nada. Victor 12, atendendo. Não. Perfeitamente, Central. Vamos verificar. Estamos fazendo repostas ao local. Avise em assílio. Chega a limpar. Alô, Central. Aqui é o 3R25. Estamos atendendo briga de casal na rua principal, 233. O marido está mesmo. Chamamos a ambulância. Câmbio. 3R25. Viroteio em padaria na rua Mística, 45. Aferidos no local. Largue o taco e deite de barriga. Eu estou mandando você largar o taco, seu caipira, seu marginal. Largue o taco e deite de barriga. Tem problema de audição? Qual é a sua? Ficado. Deita aí. Deita aí. Vamos logo. Mão para trás. Mão para trás, seu desgraçado. Você não está ouvindo bem, seu caipira, sem vergonha. Está pensando em resistir, né? Está pensando em resistir? Atenção, Central. Você me dá goza, seu piota. Desgraçado. Solicitamos reforço. Urgente. Solicitamos reforço. Câmbio. 2 Victor 12, código 6 da Wilkson. Suspeito sob custódia. 12, entendi. Checo a casa. Eu cuido dele. Entendido, Central. Estamos aguardando viatura B45. Vamos ver o que você vai achar. 4S22, atenda ao chamado. Código 12, na Oeste. 1, 2, 2. 2 V12, código 4. Quero uma ambulância. A vítima é uma mulher, uns 40 anos, calcaciana. Contusões e lacerações causadas por um taco de beisebol. Entendido, 2 Victor 12. Está tudo bem, senhora? Sou um policial. Vou tentar parar a hemorragia, está bem? Não se mexa, não se mexa. Está tudo bem. Vou deter a hemorragia. O que está fazendo? Ela vai morrer de hemorragia, Harry. Você ficou maluco? Os paramédicos estão chegando. Deixa que eles cuidam dela. Ela vai entrar em choque. Conhece a política do departamento, Jake. Não podemos dar assistência médica. Seremos responsabilizados por isso. Ela vai entrar em choque. Quer perder sua casa, é? Atenção, o que devemos fazer? Dito, política. Desta vez, quero que assistam... com mais atenção, está bem? E quero que me digam exatamente o que vem. Não vejo nada. Passa de novo para mim. Pare, pare aí. Tem um reflexo bem ali. Nada mais se move depois que a câmera cai. O vaso de prata no chão captou um reflexo. Há alguma coisa no quarto. O que eu estou dizendo? O cara estava me devendo uma grana preta. E eu faturei tudo. Olha lá, os caras da SWAT. Olha só para mim. Eu também sou um cara da SWAT. Muito legal, Hanson. Quando vai se apresentar em Las Vegas? Ah, logo depois da Broadway. Os caras da SWAT vão em Nova York. Quando eu for um sucesso, vocês vão me colocar no time. Vai sonhando, vai. Oi, pessoal. Oi, Jay. Helen. Tenente, queriam me ver? Sim, Jay. Veja esse filme de uma câmera na mansão Raul. Achamos que é o mesmo grupo que atacou o Spendler. Sete, talvez oito caras. Automáticas com silenciadores. Perfeitamente, Central. Entendido. E o que tem aí? Atenção. Pedimos que faça a urgência. Por favor. 14 pessoas mortas em dois minutos. Deram mais de 400 tiros. Todos atingiram a elas. Nenhum. Todos mortos aqui no Marroco. Muito eficiente. Brutal. Ah, Jay, conhece Matt Cooper do FBI? Jay, é um dos nossos líderes da SWAT. Como vai? Você é o Matt Cooper que põe tiras na cadeia? Jay. Ah, desculpa. É que eu prometi pra mim mesmo que se encontrasse com ele, diria umas palavrinhas. Peter Roth, o policial cuja carreira você vai destruir, saltou no Panamá para cumprir uma missão impossível. Herói de guerra condecorado. Era o melhor da classe da academia. Preciso dele na SWAT. Sei que tem o seu trabalho. Todos temos o nosso trabalho, certo? Eu respeito isso. Tenha um bom dia. Obrigado. Cooper, essa prova é minha. Não é mais. Assim que seu comissário ligou para Washington, ela se tornou minha. Mas faça uma cópia. Senhores. Muito bem. Muito bem. Vocês querem um pouco mais. Vocês estão gostando, não é? Muito bem. Vocês querem um pouco mais. Vocês estão gostando, não é? Muito bem, vocês querem um pouco mais, vocês gostam, não é? Muito bem, vocês gostam, não é? Desculpe o atraso, rapazes. Desculpe! Troca! Quase, foi por pouco. Três alvos. Foi uma boa jogada. Bem-vindo. Eu aluguei o campo hoje para que nossa reunião fosse partidária. Este é o Sonil Narabi. Muito prazer, senhor Narabi. Alvos confirmados. Entendido, alvos confirmados. Quantos pontos será que vale aquele buraco? 180 metros. Vale cinco pontos. É sempre bom nos entender. Apostos? Nós vamos resolver muitos problemas. O vento permite uma deriva à esquerda. Ajustar em três segundos. Entendido. Alinhando. Aposto dez como não faça um slice. Apostado. Acertei. Alvo três indo para o carro. Acertei essa para marcar um ponto. Vamos embora. Vou tirar no tanque. Vamos, louco! Mais um acerto. Também um recorte de curso. Meritíssimo. É um ultraje que meu cliente esteja aqui no tribunal para responder a acusações falsas. Ele e sua família têm sido atacados pela imprensa quando meu cliente apenas cumpriu o seu dever de proteger o público. Já é difícil ser um policial sem ter que ser julgado toda vez que se pega uma arma para cumprir o seu dever. Não há provas, Meritíssimo, nem da perícia nem outras para apoiar essa acusação. Está claro, Meritíssimo, que a promotoria aqui quer um caso de direitos civis onde ele não existe. Este caso não é apenas um prejuízo ao meu cliente como a todas as pessoas desta cidade. Então, vocês têm alguma prova que justifique o caso? Não temos... provas para apresentar, Meritíssimo. Caso rejeitado. Qual é o próximo? Eu sei. Parabéns, meu parabéns. Eu lamento. Ora, veja só quem está aqui. Está me seguindo, detetive Simms? Aposto que gostaria. É, talvez. Quero levá-lo à cena de um crime. Não pode ser um jantar, um cinema? Não, desta vez, Cooper. Atacaram de novo. De onde você é? Chicago. Há quanto tempo está aqui? Tempo demais. Deve ser tudo para sua família. Não é mais. O que aconteceu com o Howard? Se safou. Sem acusações? Sim. Deve estar decepcionado. Soube que gosta de prender tiras. Se merecerem, eu gosto. Por quê? Faz parte do time que acha que a insígnia dá o direito de desrespeitar a lei? Não, não. Apenas cumpri-lo. Eu não vim para cá para fazer amizades. Se não gosta da maneira que trata os tiros que erram, então não erra. É simples assim. A situação é lastimada. Há vítimas no local. Mande uma ambulância. Entendido? Isso aqui está parecendo o oeste selvagem. O que aconteceu? Era uma reunião entre vendedores de armas do Paquistão e um advogado americano. No gabinete estuda o caso há um ano. Deixa eu adivinhar. Não está dando em nada. Eles atiraram de trás daquelas árvores. Estavam no mínimo a 1.800 metros. Você não viu nada. Oi, Frank. Vejo você mais agora do que antes. Cooper? Oi. Vejo que tem uma armadilha clássica de atirador de elite. O atirador aqui na mata encoberto o clarão da arma e um observador em frente. Devem ter entrado ontem à noite antes da segurança do dia fazer a checagem. Sem pistas. Essas bandeirinhas mostram onde os atiradores se apoiaram. Dois caras. Usaram uma 308 e uma M14. Camuflagem? Um pedaço de roupa... de atirador. E essa marca da bota? É igual à encontrada na mansão dos irmãos Raul. O que acha dele? É um metido, mas entende das coisas. É bom tê-lo ao seu lado. Eu vou te falar uma coisa. Ele é muito convencido. Alô? É da casa da hélice? Ouça, eu preciso de um favorzinho. O que achou, Ellen? Papel de chiclante. Vou pegar por via das dúvidas. Detestaria perder uma boa prova. Eu quero relatórios e todos os detalhes que você conseguir. Preciso voltar agora. Vou pedir para alguém levá-lo, policial. Leve-o a gente, Cooper, aonde ele precisaria. Obrigado pelo que fez pelo Rod esta manhã. Estamos muito gratos. O que ele fez para o Rod? Escondeu as provas que acabariam com ele. Que droga. Aqui, por favor. Um relógio de pulso, camisinhas, uma carteira. Uma carteira com 100 dólares. Vamos. Oi, garoto. Como vai? Obrigado, sargento. Conhece o Billy e o Chuck? São do meu pelotão. Esse é o Chuck. Aquele é o Billy. Oi. Oi, muito prazer. Eu também gostaria de fazer parte da equipe um dia, sargento. É para isso que estou aqui. Gostaria que se reunisse para conhecer o resto do pelotão. Vamos tomar uma cerveja. É sério? Quer dizer, sim, senhor. Eu gostaria, gostaria muito, de verdade. Eu quero ver se concordamos em algumas coisas. Não duvido que sim. Nem por um minuto. Calor? Estou. Estão com calor? Estou. Estou com calor. Quero um refrigerante. Traz um refrigerante para nós. Deixa comigo. Vamos prosseguir com a operação. Continuamos aguardando o reforço. Isso deve dar. Ei, garoto. Ele paga. Prossiga, central. Estamos na escuta. Entendido. Vamos verificar a situação e comunicamos em seguida. Tenho um bom pressentimento quanto a ele. Atenção, central. Solicitamos prioridade. Para lidar com o crime. Agora vamos ver este, doutor. Olá, doutor. Rupert? Não aguenta ficar longe de mim, Ellen. Acho que é seu perfume. Você o reconhece? É o guarda da portaria da mansão. Vê estes buracos de bala? Ah, os buracos na pele, nos músculos e na cavidade toráxica. Não se alinham. A vítima não estava nesta posição, senhor Baleada. Agora observe isto. Pronto. Ah, pronto. Fiz o mesmo com os outros dois buracos. É, cara. O patologista da perícia montou isto para nós ontem à noite. Era como ele estava quando foi baleado. O outro guarda mais ou menos igual. É, e daí? Eu vou fazer uma pergunta. Sabendo os tipos que estamos lidando, que só podem ser criminosos, e sua opinião profissional, quem conseguiria que eles levantassem as mãos assim? Tiras. Tiras. Ou pessoas vestidas de tiros. Eu só sei que eles nem imaginavam que iam levar um tiro. Olha, eu tenho aqui. A gente se fala depois. E o jantar é o cinema? Oi, Frank. Oi. Você está com a mesma cara do meu filho quando disse que destruiu meu carro. O que está acontecendo, Ellen? E se eu lhe dissesse que... Talvez haja tiras atrás dessas mortes. Diria que tem muita cafeína no seu café. Foi o que pensei. Você me ensinou a fazer três perguntas. O que sabemos, o que achamos que sabemos e o que podemos provar, certo? E aí? Você conhece os fatos. Eu só quero saber. Acha que é possível? Ei, podem estar com nossos rapazes no aeroporto. Tentaram acabar com o embarque da máfia. Os caras combinam com a descrição. A ERR está lá e vão entrar. Vamos. Além. O que é? Confie nos seus instintos. Tudo é possível. E aí? Detetive Simons, só um instante. Você fica ótimo camuflado. Qual é a ocasião? Infelizmente, não é uma ocasião feliz. Temos vários indivíduos que entraram à força no aeroporto com armas automáticas pesadas. Um tomou conta da entrada. Outro está tomando posição no hangar lá em cima. Agora estamos esperando o momento certo para entrar. Podem ser os nossos caras. Podem, por isso eu chamei. Agora quero que vá para a nossa área de concentração logo ali. Vai conhecer um homem chamado Santana. Ele vai lhe dar todas as dicas e colaborar com tudo que precisar. Vamos entrar aqui pela frente. Quem é você? Relancie-me os homicídios. Cooper me mandou. Bora. Seja bem-vindo à festa. Está negociando? As negociações acabaram. Por isso estamos aqui. Apostos. Confirmado. Washington deu a permissão, ok? Os alvos se movimentaram. Estão indo para a frente do prédio. Comando de observação. O que tem aí? Posto 1. Tem um movimento no primeiro andar. Três suspeitos. Apostos. Todas as equipes. Plano K-5 em andamento. Repito. Plano K-5 em andamento. Alfa e Zulu. Agindo. Homens todos prontos. Alfa e Zulu avançando. Pelo menos. Antigamente. Era avanço pela direita ou uma retirada rápida. Agora aparece mais a terceira guerra mundial. Comando, Alfa e Zulu estão seguindo para o prédio. Alfa e Zulu estão em posição. Novembro, vá. Novembro, avançar. Pela direita, avançar. Estão vindo. Droga. Vamos, vamos. Continuem. Atire nos pneus. Vamos em frente. Continuem, continuem. Em frente. Fiquem juntos. A esquerda. Equipe de novembro está virado. Quinze segundos. Atenção. Todas as equipes. Aguardar. Novembro está preparado a postos. Entendi. O braço está descendo. O braço está descendo. Equipe de novembro está livre. Descendo. Dez segundos para a entrada. Atenção, homens. Aguardar sinal para a entrada. Não tenham suas posições. Entendido. Um. 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 Atenção. Agora. Avançar. Avançar. Vamos! Fique abaixado! Fique abaixado! Fique abaixado! Vamos! Vamos! Fique abaixado! Fique abaixado! Fique abaixado! Fique abaixado! Fique abaixado! Eles estão fugindo! Fique abaixado! Cadê minha equipe de retenção? Aqui é o líder! Temos dois suspeitos seguindo para o terminal! Vamos, rapazes! Fique abaixado para o terminal! Dois suspeitos! Segurança do aeroporto! Atenção! Segurança do aeroporto! Fique abaixado para o terminal! Homem perido! Como você está atingido? Estou atingindo a minha perna! Eu vou ficar bem! Você vai ficar bem? Porra! Vou perder uns 5 quilos carregando todo esse peso! Vamos! Vamos! Eu vou atrás dele! Continue! O que está fazendo aqui? Esse é o meu trabalho! Você não é o único! Tira da cidade! Me dê cobertura! Com a atenção a todos os consacros! Abaix, resta! Vamos! Abaixem! Saiam da frente! Protejam-se! Saiam da frente! E acompanhem! E avance! Vamos! Abaixem! Abaixem! Atenção central, está difícil de mudar a situação sem reforço. Pegou ele? Peguei. Ainda não dá para precisar do domínio de vítima. Ainda não dá para precisar do domínio de vítima. Meu Deus, Cooper, o que está acontecendo aqui? Entendido. Temos atiradores em cima do prédio aguardando o nosso sinal. Entendido? Detetive Simms, nós a convidamos apenas como observadora. O que é isso? Me dá um tempo, Cooper. Me deixe terminar. Sem você. Eu não teria acertado. Muito bem. Nós pegamos. Talvez. Ligo depois. Ligo depois. E aí, sargento. Oi, prazer em vê-lo. Igualmente, senhor. É o seu pelotão? Esse é o SEM. SEM é da terceira divisão da SWAT. Pelotão B. Jack, 15 anos na polícia. Depois de 15 anos na polícia, perdeu o emprego e a pensão por violação de direitos civis. Billy Chuck, você já conhece? Oi. Harry estava no pelotão A até ser processado por brutalidade a um pobre coitado. George e eu fizemos academia juntos. Agora está aposentado. Porque se visse outro criminoso conhecido sair livre de um julgamento e acabar na cadeia por matar um juiz ou um advogado. Talvez ambos. Eu... Eu esperava a sua equipe, senhor. O pelotão principal. Essa é a minha equipe. Da qual quero que participe. Hot, temos-se observado bem de perto. Sabemos por que matou o Peterson. Ele era culpado. Faria de novo se tivesse chance, não faria? O que vai ser, Hot? Chega uma hora na vida de um homem que ele tem que se decidir olhar dentro de si e para o mundo à sua volta e fazer escolhas. E o que vocês defendem? Justiça. Só isso. Nós somos os mocinhos, Hot. Somos os que sobraram. Veteranos, há 20 anos perde pensão devido a processo. Anulação do Jude. Vocês estão gostando? Tá bom. É isso mesmo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso mesmo. O que está acontecendo? Mostra as mãos! Muito bem! Contra a parede! Contra a parede! As mãos! Cruze os pés. Bang, está morto. Perdeu 10 pontos, Jake. Cuide da retaguarda. Tem uma boa instalação aqui. Obrigado. E obrigado pelo que fez por Hot no outro dia. E desculpe o que eu disse. Desculpe. Não se preocupe. Olha, esconder aquela prova como fez pode complicá-lo. Se vazar. Ah, vou me preocupar com isso quando chegar a hora. Mas no momento eu quero saber a sua opinião sobre um assunto. Os caras que estão seguindo. Acha que eles são bons mesmo? Seria uma luta brava. Eles sabem tudo. Mas acho que no final ganharíamos. E vocês? Nós os abateríamos se fosse preciso. Esse é o problema de vocês. Não dão um espirro sem ordem de Washington. Andam muito devagar. Todos temos que lidar com a burocracia, não concorda? Sabe, coisas do tipo processo judicial, entende? Quem sabe se levantarem as mãos, nós... pegaremos leve. Não creio que façam esse tipo. Pois nem eu. Vou te mostrar o lugar. Claro. Construímos esse lugar com nossas próprias mãos. O município se recusou a nos dar qualquer tipo de ajuda. Disseram que a unidade da SWAT não precisava de uma instalação. Nós mesmos levantamos a grana. Fazemos exercícios com fogo, entrada tática e até treinos da marinha. Música 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 Clube soda. Clube soda. Você quer a receita? Música Eu te conheço. Me prendeu uma vez. Foi? Que pena. Carrega e trava. Vamos nessa. Sai! Sai da frente! Abaixa! Como vai? Max Fleishman, como vai? Já nos conhecemos? A gang toda está aqui? Tá legal, Durão. Quer me falar que papo furado é esse? Não me diga que achava que seus assaltos a bancos era um segredo. Quem é? Quem é você e o que está procurando aqui? Clube soda. Nelly, você está atrasada. Sai da porta! Se abaixa e tem que ficar abaixado! Você vai se meter comigo? Porque esses caras vão te machucar. Vai preferir estar morto. É mesmo, é? Pronto. Pronto, vamos nessa. Pirata. Não saidać, kid. Cavanação, sai logo! Sai! Não sai logo! varsayla were my free. Possostawistado? Sai! Vai! Tudo limpo! Vamos embora! Vamos, entrem logo. Tinha um carro descendo o verbo. Daremos cobertura. Fiquem alerta. Vamos. É você, irmão. Jake? É o cara da SWAT. O que está fazendo no bairro da pesada? Turismo com garoto? Eu também. Sem sair da academia. Vocês estão bem? Todas as unidades. Todas as unidades. Tiro no cabaré Max. Vários homicídios. Suspeitos com armas automáticas. Aguardem mais dados. Fica frio, garoto. Faça-lhe se calar. Vai para casa. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Vamos embora. Droga. Oh, não. Vamos. Vamos entrando. Está uma tempestade danada lá fora. Fique à vontade. Uma bebida vai bem. Whisky? Ótimo. Ótimo. Saúde. Escuta, eu quero te mostrar uma coisa. Eu pedi ao laboratório para ampliar o filme que encontramos na mansão e pedi também para tirar em algumas fotos. O reflexo que viu no vaso de prata era de um dedo com luva. Está vendo o dedo fora do gatilho? Uhum. É para evitar a descarga seriental da arma. Você sabe disso e eu também sei. Mas os bandidos não estão nem aí com isso. Eu vou mostrar outra coisa. Veja. As luvas são da marca Nomex. Poucas pessoas fora da polícia usam essa marca. Espera, então... Você acha que um tira está treinando esses caras e fornecendo informações? E... Por que não podem ser da própria polícia? Simples assim. O que você acha? Que há uma conspiração em todo o departamento da polícia metropolitana? Cooper, não temos prova nenhuma disso. Isso não prova que são tiros. Vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Isso provará. Já vi isso antes em outras cidades. Unidades ilegais. Eles não são como nós. É assim que eles vão vir. Como vão evitar. Os caras que estamos investigando se sentem traídos. E então... Querem dar o troco. Estas são avaliações psicológicas de vários homens do seu departamento. Alguns estão aposentados há dois ou três anos. Aqui. Veja este. Aqui. Fotos de vigilância. Todas essas pessoas fazem parte de uma magna mortífera. Cada um deles acha que o sistema falhou com eles. De alguma maneira. Mas na verdade foram eles que falharam. Eu conheço a maioria deles. Vou ligar para o Frank. Eu tenho que notificar o comando. Não. Não pode fazer isso. Não pode tratar de assuntos internos. Não sabemos quem mais está envolvido. A única maneira de pegar esses rapazes é saber como escolhem os alvos. E chegar antes. É onde você entra. Você mesma disse. Conhece a maioria deles. Principalmente este aqui. Se deixarmos como estão, são praticamente invencíveis. Sam? Estou a caminho. Atacaram de novo. Dois oficiais mortos. O que aconteceu? Westbrook. O que aconteceu? Sim. Por favor. Quem morreu? Quem foi atingido? Espere, detetive. Não deve ver isso. É o Frank. Tente aqui. Falta, antes. Espere. Espere, pare e me escute. Cuide. 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 Sёмовал. Quinta coisa, entende? Enlighteline, espere. Cuide logo. Eu quero que você fique calma. Evetivo, Simms. Encontramos uma coisa ligada a uma janela. Um escritório de Flashman, no segundo andar. Aparelho de escuta, que droga. Essa gente não faz nada sem planejar bem, não é? Podiam estar vigiando o local há semanas. Que coisa! A CIDADE NO BRASIL Já terminou, hein? Já. O que você descobriu? Dados bancários no escritório do Max. Como se ele estivesse preparando o próximo ataque. Estranho. Max e a equipe exterminada. Os outros estão bem. Se precisar, conto comigo. Obrigada. Por que deixaram algumas pessoas vivas? Recobraram a consciência? Querem provar alguma coisa. As pessoas se safaram. Não eram culpadas. E o Frank? E o novato? Lugar errado na hora errada. Podia ser qualquer um. Eles devem ter um sistema de escolha de alvos. Quando entrou no aeroporto, precisava das plantas, certo? A ERR precisa de plantas para se movimentar dentro dos prédios. Prefeituras e cartórios. Eles têm as plantas de todos os prédios da cidade. Só a polícia e o departamento de bombeiros podem copiá-los. Estamos perto, Cooper. Eu sou do FBI. E não estou tão perto assim. Encontrei o campo de golfe. Eu... Encontrei a mansão. Parece que foi consultado uma vez nos últimos cinco anos. Por um... Sargento... Tarius. Primeiro nome O. Ei, senhor, me traga o diário de assinaturas. Otários. Ei, esses caras estão nos chamando de otários. Como assim? Ouça O. Otários. 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 Obrigado. Bem... Veja só o que tenho aqui. É o seu sargento. Sargento Otários de novo. E de novo. São todas as requisições dele no último ano. Temos plantas e layouts. Quer saber de uma coisa? Os nossos rapazes conheciam cada centímetro de cada lugar que atacaram. E agora veja isso. Cinco deles nos últimos sete meses. Todos copiados e assinados. Nós temos cinco algos em potencial. Agora só temos de descobrir qual será o próximo. E quanto. Eu sei exatamente com quem falar. Irmão matando o irmão. Isso não é uma boa ideia. Estou ouvindo. Eu sei do seu envolvimento com o Jake. E fique sabendo que vai acabar. E não vai ser bonito. Talvez... Talvez deva sair enquanto pode. Talvez. Não é tão simples assim. Agente Cooper. A ideia por trás... de tudo isso é verdadeira. É o que o povo quer. Eu não achei que iria entender. Ah, entendo. É um bom soldado. Você viu bem seu país. Por isso vou lhe dar uma segunda chance. E junto com isso... uma chance para me provar... que você merece. Você só tem que... me ligar... quando chegar a hora certa. É isso. Eu não farei isso. Vem comigo. Tire as mãos! Para trás! Para trás! Cale a boca! Me escute! Me escute! Isso vai acontecer! Isso vai acontecer! E essa é a última chance! Última chance! Acorde! E me ligue! Veio! Acabei de saber do Frank. Eu não acredito. Trabalhamos 18 anos juntos. Ele me levou na primeira patrulha. É, eu sei, Jay. Eu vou ver a Bárbara. E as crianças. Quer ver? Não. Não aguento mais ver famílias de tiros mortos. Já vi demais. Sabia que a cada 52 horas um tiro é morto cumprindo o dever? Não. Às vezes penso se as pessoas pelas quais morremos ligam para isso. Sabe alguma coisa dos responsáveis? Não. Mas vamos achá-los. Atenção Central. Solicitamos reforço. Eu conheci uns caras. Atenção Central. Solicitamos reforço. Esse serviço comi eles vivos. Entendido. Uns ficam excitados. Estão próximos ao National Bank, na Avenida Principal. O alarme foi acionado. Outros ficam com raiva. Perfeitamente, Central. Aqui é a viatura 2C-44. Estamos nos dirigindo ao local. E você como fica, Jay? Atenção Central. Repetindo. Viatura 2C-44. Estamos nos dirigindo ao local. Central. Mande equipes de resgate ao parque principal. Homem. Estou atirando... Dá-me aos pêsames à Bárbara e à família? Uhum. Tá. Atenção Central. Solicitamos reforço na Avenida Principal, 417. Salta uma loja de comércio. Atenção Central. Foi duro encontrar você. Por que você queria me achar na minha folga? Queria te contar uma coisa. Conte. O mundo é livre. Por enquanto. Mas e amanhã? O sistema está ficando mole, Matt. Vai consertá-lo? E você? Não. Mas... No fim, tudo se equilibra. Mas nas ruas, isso não acontece. As pessoas confiam que vamos fazer a nossa parte. Mas não podemos. Estamos atados. Pois é. É uma situação difícil. O que pretende fazer? O que for preciso. Mesmo que as pessoas erradas se machuquem. Como o Frank? O que quer de mim, Jake? Devia ir embora. Acha mesmo que isso vai acontecer? Precisa ir embora. Está assustando os peixes. E então, ele vai ficar bem. Deixa eu ver. Tchau. E aí, gente. Tchau. E aí, gente. Tchau. Muito bem, eu sei que é difícil para vocês, mas é a única maneira que temos para tentar pegá-los. Vou precisar da colaboração de todos da casa, inclusive da de vocês. Alô? Aqui é a O. Tacos. Armazém de fretes amanhã às 13 horas. O. Tacos, Armazém de Frentes. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo limpo. O que aconteceu? O local está vazio. Não tem ninguém aqui. Desgraçado, mentiu para mim. Filho da mãe! Caralho! Maravilha! Filho! Estão nos enganando. Acabaram de ligar. Um grupo de homens armados vestido de preto matou três promotores e juízes da prefeitura. Estamos indo, vamos! Levem tudo para lá, agora! Vamos, bloco! Troca! Onde está ele? Não estou vendo. Abaixa! Abaixa! Ele está muito ferido. Temos que tirar ele daqui. Eu te dou cobertura. Vamos! Anda! Há uma equipe de retaguarda seguindo para trás da prefeitura. A polícia interditou uma área de dez quarteirões em todas as direções. Estão enviando várias viaturas ao local. Acreditam nisso? Atacaram a prefeitura em plena luz do dia. Ramirez, você está indo para trás da prefeitura. Assim que chegarmos, eu vou querer a planta dos quatro andares da prefeitura. Aqui está, no cartório. Eu quero a planta de cada centímetro daquele prédio. Senhor, infelizmente, isso não será possível. Por que não? Porque o cartório fica exatamente naquele prédio. A R-2 está chegando por trás. Tudo em ordem. Não há movimento. Tem alvos. Entendido. Ele está. Entendido. Comando. Equipe de retaguarda. Isolando a área de trás agora. Duas equipes destacadas. Nenhum movimento. Entendido. Comunindo-se com a central. Perfeitamente, central. Solicitamos reforço. Líder, atenção. Alvos múltiplos no South West Plaza. Apareceram o FBI. Equipe de resgate de revivência. Droga! E-R-R! Droga! Sky-2 desmontaram. Aúna-se ao grupo principal. Sky-1, mantenha a posição. Não atirem nos alvos. Repito, não atirem nos alvos. Eu sei que é o Cooper. Então, vamos apagar o desgraçado, não vamos? Atenção, central. A circulação está ficando fora de controle. Quais as últimas? Falei com algumas pessoas que saíram do prédio. Sabemos que começou no segundo andar, mas não sabemos em quantos estão. Perfeito, central. Aposto como a sorte já foi chão-se. Não, já está aqui. Tudo bem. E vejo que mataram um dos seus... É, chamam isso de sacrifício. A equipe Zulu está atrás do prédio. Não viram nenhum movimento. Central, preparem-se! Pessoal, vamos acabar aqui e agora. Não, Jake. Eles estão em 30 lá fora. Tem pelo menos 50 da metropolitana. Isso é loucura, cara. A essa altura, a área já deve estar isolada. É só uma questão de tática. Os federais estão fazendo a sua operação. Não fazem nada sem antes consultar um manual ou ligar para Washington. Alguns de nós já basta. Que se dane. Vamos nessa. Vamos sair. Eles vão mandar a equipe de revista. Cinco ou seis homens. Nós vamos entrar com seis homens da equipe de revista. Temos de descobrir quem está vivo e quem está morto. Não resta dúvidas. Estamos lidando com uma unidade legal da SWAT. Uma equipe tática. Vão antecipar cada movimento nosso e planejar várias rotas de fuga. Qual é, Matt? Você acha que pretendem escapar com tudo isso? Olha, Ellen, eu acho que eles vão morrer tentando. Assim que o helicóptero estiver em posição, estaremos prontos para prosseguir. O plano oficial é negociar. Está vindo uma equipe de góstos só para isso, Matt. Isso é besteira. E você sabe disso? Isso é besteira. Eu vou assumir o comando e vou fazer isso agora. Você não pode ir contra uma ordem federal, principalmente quando ela vem de cima. Observe. Senhores, vamos entrar. A parte de trás está bloqueada, senhor. Podemos ir pela frente. A área ainda está liberada. Vamos atacar forte antes da área de operações. Vamos subir. Temos que encontrar uma maneira de sair do prédio. Depois estudamos as opções. Eles têm que sair do prédio. É a única chance deles. É, mas por onde? Pelo lugar mais improvável. Aposto minha vida nisso. Vigilância, não há alvos em frente ao prédio. Nem movimento. Sabem que estamos indo. Vigilância 1 e 2. Helicóptero 1. Nos tem cobertura. Muito bem, cavalheiros. Atenção a todos os carros. Atenção a todos os carros. Novembro está avançando. Dirijam-se na loja na Madison. Dirijam-se à loja na Madison. Câmbio. Já tivemos muitos meios que pague com a descrição conhecida. Estamos levando até a delegacia para a averiguação. Câmbio. Tenente Lucas, munique-se com a central. Tenente Lucas, munique-se com a central. 3D-25. Possível código 9 no aeroporto. Procedimento G-33. Informe a situação assim que chegarem ao local. Valeu. Central, precisamos de reforço para a biblioteca municipal. Assispeita de bom, mandando. Estamos averiguando. Amandamos todos viaturas ao local para verificar. Virem aguardar, mandando. Armando. Policial, uniformizado abatido. Isso pode não terminar aqui, você sabe. Ele termina. Vigilância 1 é o líder. Está em posição. Vigilância 1 é em posição. Vigilância 2 é o líder. Em posição. Vigilância 2 é em posição. Não temos nada. Vigilância 3, apostas. A R1 na cobertura. Tudo limpo. Vigilância 1 e 2. E helicóptero 1. Nós vamos entrar. Entendido. Câmbio. Atenção, Central. Novembro está avançando, da rua para o norte. Há um movimento suspeito dentro da residência. Solicitamos reforço. Há uma pessoa armada na janela da frente. Câmbio. Nós vamos entrar. Entendido. Todas as unidades próximas à sua marcha foi o policial que solicitou o reforço do número 300. Repito, o policial que solicitou o reforço do número 300. Não podem interceptar a transmissão do rádio lá de dentro? Sem chance. Atenção, Central. Estamos utilizando uma frequência militar do Departamento de Defensa. Novembro está entrando. Silêncio de rádio. Silêncio de rádio. Silêncio de rádio. Sabe, Santana, há chance de já terem saído do prédio. É uma coisa que eu não gostaria nem de pensar. Não agora. Nem posso pensar assim. Eu estou com a equipe de revista dentro do prédio. É por isso que cada um tem sua função. Só assim conseguimos alguma coisa. Comando, equipe de revista. Dois reféns saindo do prédio. Depressa, vamos! Líder, comando. Qual é a sua posição? Equipe de revista indo para o segundo lugar. Eles estão atirando. Cuidado! Cuidado! Maldito! Líder, aqui é o comando. Qual é a sua posição? Temos dois homens feridos. Mante, reforço agora. Recuai, recuai! Vejam-se! Vamos, vamos, vamos! Faça alguma coisa, mante alguém entrar lá. Não posso, sem autorização, não posso fazer nada. Vai, 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 vai! Eles estão em cima. Cadê a droga do reforço? Caramba, estamos em uma fria, Max. Onde está o reforço que pedi, comando? Eles vão morrer lá dentro, Santana. Dois! Eu dou cobertura. O que está fazendo? Se você não vai entrar, eu vou. Eu não trabalho pra você. Me dê cobertura. Se você não vai entrar, eu vou. Se você não vai entrar, eu vou. Polícia local, entrando no prédio. Censar fogo. Comando, tem um atirador do segundo andar. O que ele está olhando? Acha que está nos observando. Viscinância 3. Viscinância 3. Ele levou o tiro. O atirador levou o tiro. O Otkins foi abatido. Viscinância 2, você tem o alvo? Viscinância 3. Não dá pra vê-lo. Não dá pra vê-lo. Não consigo vê-lo. Onde estão nossos homens? Precisamos deles. Nós temos que ir de droga. Estamos ficando sem munição. Estamos ficando sem munição. Venham pra cá agora mesmo. Você é o meu reforço? Pelo menos eu estou aqui. Vamos cair fora. Alagá, vá na frente. Me cega. Um, dois, três, e já. Censar fogo. Cobertura. Vamos, Matt. Cobertura, cobertura. Vamos sair daqui. Vamos, Censar. Você vai conseguir. Levanta daí. Vamos, cara. Vamos. Nós vamos sair daqui. Vamos. O que você está fazendo? Arca ela. Ela derrota. Vamos, carota. Vamos, levanta. Levanta. Vamos. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar ela. O que você está fazendo, cara? Vamos embora. Vamos, Censar. Vamos, Censar. Estarei aí no minuto. Está bem. Estamos aguardando. Vem! Ok. Central, vamos superar o suspeito. Entendido, Censar. Calma! Muito bem. Quando sairmos, vamos para a esquina sudeste. Quero formação de cobertura de dois em dois. Fiquem juntos e cuidado com os tiros. E os atiradores? Posicionados, mas inativos. Ainda não foram liberados. Traga! Vamos! Sky-1, aqui é o líder. Vamos avançar. Lançar cortina de fumaça. Fiquem a postos. Segura aqui. Quer me dizer o que aconteceu por aqui? Ei! Ei! Onde é que estava minha cobertura de fogo? O Washington não aprovou nada. Pois eu não dou a mínima para o que o Washington aprova ou não aprova. cortina de fumaça. Eles vão sair do prédio. Mostrem do que se dane. Toma de fumaça! Vamos nos separar. A gente se encontra na South West Plaza. Só na South West Plaza. Lembrem porque tudo isso começou. Olha só a arrogância desse canalha. Eu quero dois grupos. Um no flanco direito e um no esquerdo. Os outros venham comigo. Começam as equipes. Aqui é o comando. Comecem a atirar. Atirem! Vigilância 2. Virando alto. Na moça! Sky 1. Virando alto. A área está isolada. Não atrasse para o local. Procurar a rota alternativa. Permito. A área está isolada. Não atrasse para o local. Atirem! A atirar! M! Drogue! Avançado! Estranhou o local do Amar! Vigilância 2. Com atirador na mira, abandonou o posto. Estou com ele na mira. Vigilância 2. Na moça! 5T-22, recebemos um chamado da estrada. Muito bem, plano esquerdo, avançado. Vamos! Onde não vai atirando? Faça a sua escolha! Desgraçado! Agora! Atenção, central. Estamos aguardando os dados que solicitamos. Atenção, central. Estamos aguardando os dados que solicitamos. Aqui é a viatura 5T-28. A situação é crítica no local. E não podemos fazer nada sem oposição. Câmbio, por favor, central. Acha que acaba aqui? Estamos aguardando. Câmbio, haverá mais. Olhe à sua volta. Câmbio, atenda ao chamado na rua do rumo. Você é igual a mim. Eu sei. Perfeitamente, central. Não! A situação é machimada. A vítima do local. Vamos aguardando. Culpa! Culpa! Ele era culpado. Atenção, todas as unidades. Área da prefeitura isolada. Suspeitos da 187 mortos. Suspeitos são policiais. O incidente na prefeitura foi resolvido. Houve tiros. Fiquem a postos para assistência adicional. Policiais necessitam de assistência. Neste filme aparecem equipes reais da SWAT com suas táticas e tecnologia. Os produtores agradecem a cada um dos policiais pela enorme contribuição. Música 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 Música